Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês um filme coreano de 2010 e acredito que todos conheçam, que é o filme Eu Vi o Diabo. Um filme de 2010 que tem uma temática bem forte, mas é um filme que eu adorei. Se você não conhece o canal Cinease, eu convido para assistir esse vídeo e também conhecer o canal. E se inscrever também. Temos mais de 120 vídeos de cinema e a cultura da sétima arte no outro lado do mundo. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Eu Vi o Diabo é um filme de 2010, dirigido por Kim Ji-un, o mesmo diretor do filme Medo, O Conto das Duas Irmãs, que inclusive eu já fiz vídeo no canal e estarei deixando um card aí em cima para vocês conferirem. Voltando ao filme, a sua temática é sobre vingança. E tenho que admitir que fiquei surpreso pelo filme e pela sua qualidade e também pelos assuntos abordados. Na trama temos um agente especial que entra em desespero quando sua noiva é assassinada por um serial killer. Então ele resolve se vingar e vai à caça do assassino. Até aí tudo bem né? Digamos que é uma temática normal para esse tipo de filme. Mas a questão aqui é a forma chocante e visceral que aparece no filme. Foi um grande trabalho de diretor que não dá trégua das 2 horas e 20 minutos que é o filme. Além das cenas de tortura e todas com muito sangue e tudo mais, acredito que esse filme não segue a mesma linha, entre aspas né, dos filmes orientais, que somos acostumados em certos aspectos. Aqui o diferente para os filmes asiáticos é que nós temos muita ação, cenas de luta e algumas que são até que o cara parece o Toretto na direção do Velozes Furiosos. Claro que essas cenas são normais no filme de ação. Mas esse aspecto já de nenhuma forma estragaram o filme, acredito que apenas acrescentou na obra. E o filme vai adquirindo contornos mais americanizados de super policiais que conseguem fazer de tudo a toda hora, desde manejar vários tipos de armas até lutar com várias formas e com várias pessoas ao mesmo tempo. Nosso protagonista, Kim Jo-in, ele através do seu soco consegue quais são os principais suspeitos da morte de sua esposa e resolve ir atrás de cada um deles. Mas o verdadeiro é Jang Kim-yoo, um motorista de uma van escolar que entrega as crianças de dia e à noite vai à caça de mulheres. A fotografia do filme é inexplicável, de tão bela que há, onde a autora abusa de cenas ousadas, evitando cortes, reusa ângulos e criam sequências que parecem impossíveis de se realizar. A trilha sonora do filme também ajudou bastante, que é perfeita. O nosso querido vilão nada mais é do que Choi Min-sing, o nosso querido Old Boy. Por falar em Old Boy, vou deixar um caso aqui em cima que falei sobre esse filmão que foi o primeiro vídeo da Semana Coreana. Algo muito interessante nesse filme é a inversão, digamos assim, dos papéis. Quando Kim decide se vingar, quem se torna o caçador é ele e tortura o vilão de todas as formas possíveis. E tem até um momento no filme que nossa torcida se inverte. Por ele, Kim ser um agente, ele tem um equipamento que consegue com seu parceiro, que é uma cápsula para localização e também para escutar o que o Osso está dizendo. Então dessa forma ele faz o assassino comer essa cápsula e no filme inteiro ele fica atrás dele, escutando o que ele está fazendo e também sabendo sua localização. Porém, quando ele consegue tirar a cápsula, o vilão, o nosso protagonista fica meio que perdido e aparece todo o trama dele como se tivesse perdido algo muito importante. Temos várias vezes, digamos, que a caça se torna um caçador e algo bem claro é a percepção do assassino, em que é algo comum que ele faz de primeiro se livrar da vítima e depois de sua família. O aso baralho se dá quando percebemos que ele está cinicamente gostando, Kim no caso, né? O que leva a níveis de competição nas alturas. Bom pessoal, para nós amantes do tipo de filme, eu não classifico esse filme como terror, eu coloco mais o gênero drama e ação. É um filme que vale muito a pena ter assistido. Claro que as pessoas têm que ter esse sumo forte para assistir esse tipo de filme, pois ele tem umas cenas bem pesadas. Mas é um filme muito bom que eu recomendo, se você gostar desse tipo de gênero, vale a pena ser assistido. Bom pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem uma olhada sempre na descrição do vídeo e também nos sigam no Instagram. E vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.